A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Tomi, sente-se. Tá, é? Saca essa aqui, vai. Vocês dois têm que aprender o Gung Ho. O quê? É a expressão chinesa, que significa trabalho em equipe. Vocês dois têm que aprender a trabalhar em equipe para vencer a final contra os ninjas. Enquanto estão ocupados, lutando uns contra os outros, meus superpatrulheiros vão tirá-los do planeta. Devia ter chutado do outro lado. E você não deu socos em sequência. Eu tive que virar. Aí, gente, qual é? É, dessa vez vocês demoraram. Quase que oito segundos. Parece que estão precisando treinar muito, não é? É, treinar muito. Não se preocupe com isso, Bulk. Tomi e Jason estão preparados para a final. É melhor mesmo, porque os meus ninjas são os melhores. Olha, essa dupla não parece fácil, não. Vocês estão diante da equipe que irá vencer a final do campeonato. Eu sou o empresário dos melhores. Gente, hora de malhar. É, hora de malhar. Olhem bem, meus ninjas. Olhem para os perdedores. É, perdedores. Eles são profissionais. São extremamente capazes. É, são. Eu consigo pegar esses caras sozinho. É, eu também. Parem. Agora os bastões. Parem. Parem. Agora, aquele chute. Eu não disse que eram super ninjas? Parem. Anda depressa com os super patrulheiros. É, anda logo para tornar os patrulheiros... Como é mesmo a palavra? Invencíveis. É isso aí, Babu. Invencíveis. Nada no arsenal dos Power Rangers derrotará esses patrulheiros. Excelente, Fister. Você me surpreendeu. Obrigado, malvadeza real. Vou fazer mais alguns e o exército estará pronto. Os adolescentes irritantes não terão como lutar contra eles. São totalmente invencíveis. Ótimo. Mas o que quer dizer isso, Ed? Quer dizer que os Power Rangers em breve não existirão mais. Fiquem prontinhos depressa, patrulheiros. Eles vão ver. É, os ninjas são realmente incríveis. O Tommy e o Jason vão ter que aprender a funcionar em equipe se quiserem derrotá-los. É. O Zack vai treinar com eles o dia todo. Legal. Assim eles vão aprender a funcionar em equipe. É. O Tommy e o Jason vão ter que aprender a funcionar em equipe. Que thigh-se? Trini! Não dá fácil! Eu sei, eles são de uma nova receita de bonecos. Zordon, nós estamos sendo atacados por bonecos. Ajude a gente! Errou na última combinação. É, eu estou cansado. Krimer e Trini foram atacados por patrulheiros do parque. De preto! Tá bom, vamos! Vou ajudar a Trini! Vanessa! Billy! V 됩니다! Vem se queira! Vem se queira! Estamos sendo caçados. É, de volta ao centro de comando para reagrupamento. Jordon, nós nunca tivemos tanto trabalho com os bonecos. Não, 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 não. Jordon, nós nunca tivemos tanto trabalho com os bonecos. É, eles agora parecem diferentes. Não são os de sempre, são os novos super patrulheiros de Rita. Olhe no globo visualizador. São feitos de uma super massa e são praticamente indestrutíveis. Ai ai ai, estão atacando a fábrica. Jason, Tommy, vocês devem resgatar as armas que derrotarão esta nova ameaça. E quanto a nós? Os outros deverão manter os patrulheiros ocupados. Certo, certo. Segurem os super bonecos o máximo possível, tá legal? Pode deixar. Tudo bem. Hora de morfar. Mastodonte! Tigre e dente de sabre! Triceratops! Pterodáctilo! Somente unidos conseguirão realizar sua missão. É bastante traiçoeira. Utilizem o mapa e que o poder os proteja. Vamos pegá-las! Vamos pegá-las! Disparar! Pegá-las! 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 Tem uma filha! Teméis cUB��as que defende todo aliás que não slighti. CD casais silêncio. Pero é uma filha pobre? Oi! Largo grey é o seu real. Faz? Ah! 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 Nada funciona com eles! Cuidado! Lavem eles de novo! Ah! 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 Haha! Encontrei o marcador! Hum? Como é que encontrou o marcador? Não poderia encontrar sem a minha metade do mapa! Vem, eu acho que a gente está no caminho certo. Ótimo, estão quase lá! Colocar os dois juntos foi uma ideia muito infeliz! Não, Alfa. Tenho que fazer este teste com os dois para que aprendam a valorizar o trabalho em conjunto. Eu só espero que eles aguentem. Esses bonecos são indestrutíveis. Eu sou uma beija! Olha, deve ser o que o Zordon nos mandou pegar. Ah, moleza. Vamos. Olha! O que é isso aí? Sei lá, mas é hora de morfar. Tiranossauro, Dragonzord! Eu cuido do lagarto terrestre. Tá. Espere aí por mim. Caramba, é perigoso, né? Tommy, você tá legal? Tô. Ele quase acabou com a gente, cara? É, mas se não chegarmos lá, nossos amigos é que vão estar acabados. Tommy, eu tenho força pra chegar no alto mais depressa que você, mas você é melhor com a espada do que eu. Se agirmos em conjunto, vamos derrotá-lo. O que você me diz? Tem razão. Chegou a hora de Gung Ho. Você sobe o monte e eu dou cobertura. Mas não sobe desprotegido. Tome meu escudo. Valeu, meu irmão. Somos parceiro, não somos? Sobe lá e pegue as armas. Tá, e cuidado, hein, Tommy? Você também. Tommy! Eu tô legal. Continua. Me dê cobertura. Essa é pra você. Ah, que legal. Tommy, está comigo? Vamos, não podemos deixá-los vencer a gente. Jason? Tommy? Trouxemos uns presentinhos pra vocês. Cortesia do sorte. Segura aí. Legal. Agora eu quero ver a Rita. Ah, minha cabeça tá doendo. Tudo bem, agora tentem se concentrar. Nós podemos vencer e vamos vencer. Vocês têm que agir em conjunto. Oi, perdedores. É, perdedores. Olha, não ouçam nada disso. Lembrem-se, trabalho de equipe. Perfeito. Vocês marcam mais pontos quando agem juntos. A essência das artes marciais é o autocontrole e a disciplina, certo? E aí, estão prontos? Estamos. Nós aprendemos o Gung-ho. Não é, parceiro? Isso aí. Valeu, Zora. Temos que lutar com o Tetanus de novo? Foi apenas um teste para o seu trabalho em conjunto, Jason. O Tetanus, na verdade, é um aliado valioso e um amigo. Isso aí, pessoal. As finais já vão começar. Prontos, Luíses? Boa sorte. Vamos lá, gente. Arrasem com eles. Competidores, entrem no ringue e vão para seus corners. Vamos lá, gente. Vamos. Isso! Vem, vem. É isso! Vamos nessa, gente. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Fim do primeiro round. Competidores, queiram trocar de lugar. Pode deixar. Eu fico com ele. O que está pegando com vocês? O que está pegando com vocês? Agora com o bastão. Perdona! Vamos, vai. Mostra. Isso! Vai! 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 Isso! Acerta! Ele é uma anezinha! Acabou esse round, vamos continuar com o bastão de Aikido. Agora a parte final da competição, o combate em dupla. Pronto, agora chega. Vamos aguardar o pronunciamento dos jurados que irão decidir os vencedores. Aí, gente, parabéns. Vocês detonaram pelo trabalho de equipe. Vocês estão de parabéns. É, conseguimos. É, chico, somos demais. Esco água para os nossos guerreiros. Olha a água e aí, gente. Olha a água e aí, gente. Olha a água e aí, gente.